Laura, queria que você falasse pra gente como é que seu amor pelo Vitória cresceu, né? Quando o seu amor pelo Vitória nasceu? Eu nasci em uma família de nove homens e três mulheres. E todos eles eram apaixonados pelo futebol, principalmente meu pai, né? Eu acredito que foi por causa de meu pai que eu criei essa paixão pelo futebol. Todos eles jogavam bola e sempre que tinha oportunidade, eu estava junto com eles no campo, né? Mas não vinha ao estádio, porque o meu pai, ele sempre dizia, não, eu levo os meninos, mas lugar de mulher é em casa. Minha irmã também, né? Ela ficava em casa. Nem eu, nem ela poderia ir ao estádio, mas essa paixão é doentia por causa de meu pai. Fala pra gente, então, como é que foi justamente quando você começou a frequentar o Barradão, né? E como é pra você hoje, como mulher, frequentar o estádio Manoel Barrada? Como eu sou apaixonada pelo futebol, eu sempre joguei futebol, desde meus 12 anos de idade. Eu sempre tive essa oportunidade de entrar no estádio de futebol. Porém, torcer pelo Vitória, eu aprendi a torcer quando os meus irmãos me traziam ao estádio. Então, a paixão foi assim, criada no automático, né, deles. Eles vinham ao estádio e eu vinha com eles também. Hoje em dia, o que o Vitória significa pra você? O Vitória é minha vida. Enquanto mulher, hoje eu represento também o futebol feminino. Eu coordeno copas, né, de futebol feminino. Inclusive, em 2023, eu tive a oportunidade de ser vice-campeã junto ao time do Vitória Feminino Sub-17, né? Elas foram campeãs e nossa equipe foi vice-campeã. E o Vitória, pra mim, representa tudo. Representa alegria, diversão, empoderamento, né? Porque eu sou mulher e hoje a gente pode estar no espaço que a gente quer. Hoje a gente ocupa os espaços dos estádios de todas as formas possíveis, tanto dentro do campo quanto fora de campo também. Você tá aí do lado da sua neta, Lara, né? Que também é torcedora do Vitória. Então você acredita, né? A gente pode dizer que o Vitória é um amor que passa de geração pra geração? Claro, como eu disse antes, né? O meu pai, o amor pelo Vitória veio de meu pai, depois dos meus irmãos. E hoje eu vou ao estádio, eu já trago meus filhos, né? Meu filho ao estádio e também hoje minha neta, que está aqui comigo presente, né? Nós amamos o Vitória e vamos amar sempre. Como é que você se sente representando a torcida do Vitória, né? Participando desse vídeo no aniversário do clube? Eu estou muito feliz, emocionada por representar as mulheres, as torcedoras, né? Do Leão aqui. E assim, é muito emocionante, gente. Porque nós, enquanto mulheres, quando nós estamos no estádio, vocês não sabem qual é a sensação. É a sensação de amor, de carinho. Eu já participei aqui de torcida organizada. Eu vinha pra esse barradão, eu pulava, eu gritava. Eu via poucas mulheres, né? Torcendo pelo Vitória. E hoje eu vejo que aumentou o quantitativo de mulheres e o empoderamento, né? Das mulheres no futebol. Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Pro torcedor, né? Nesse vídeo aqui de aniversário do Esporte Clube Vitória. Que você deixasse uma mensagem pro torcedor, né? Nós que somos torcedores e torcedoras, né? Fieis ao Vitória. É importante que não desistimos. É importante que nós possamos vir ao estádio, acreditar sempre na Vitória. Acreditar também que o Vitória vai vencer ainda. A gente vai sair dessa que a gente tá aí no Campeonato Brasileiro. Nós vamos conquistar muitas coisas boas. E dizer às mulheres que elas precisam vir ao estádio, né? Quando o namorado disser não vai, quando o pai disser não vai, venha, insista. Porque nós somos mulheres e nós vamos conquistar o espaço que a gente quer. E a gente precisa de você, torcedora, aqui dentro do estádio, pra incentivar o nosso time, o Leão. Bora, Vitória!